1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias para você monetizar nos shorts. E para monetizar nos vídeos longos, você precisa dos requisitos. 1.000 inscritos e 4.000 horas nos últimos 12 meses. Então você agora tem duas opções para monetizar aqui no YouTube, ou nos shorts ou nos vídeos longos. Quem chegar primeiro, no topo, você vai ser monetizado. Então galera, fica a dica aí, poste vídeos longos, poste vídeos longos e poste shorts. Porque quem chegar na frente, você vai conseguir monetização. E esse ano de 2023, o YouTube está pagando shorts, viu? E vamos lá, vamos trabalhar. Poste vídeos longos e vídeos curtos, que é para você monetizar seu canal mais rápido. Fica a dica aí, viu menino? E agora aproveita e fala o seguinte, se inscreve no canal aí, que eu vou trazer dicas toda semana. Orientando você aqui, qual é a melhor maneira de você monetizar seu canal. Vou trazer dicas para vocês de crescimento. Estou começando esse canal agora, e eu vou bombar ele, viu? Com a ajuda de vocês. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Que eu vou trazer novidades para vocês aqui, toda semana, menino. Olha, fica a dica. Vídeos curtos e vídeos longos. Poste vídeo pelo menos duas, três vezes por semana. Fica a dica. Fica a dica.